Fala galera, beleza? Tô começando aqui mais um vídeo do canal Culinária e Pescaria E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita que é muito prática e fácil Bolo e bolachão Então, bora para as receitas 2 xícaras de 240 ml de mistura de bolo, o sabor é opcional Um luvo inteiro Uma colher de margarina Então vamos mexer bem essa mistura Um pouco dos ingredientes, é muito fácil fazer essa receita, pode fazer em casa, é muito top Bom pessoal, já tá aqui o resultado que eu fiz a nossa massa Você tem que sovar muito bem, no começo vai parecer que não vai dar certo Fica uma farinha aí, mas você tem que sovar bem até a massa ficar homogênea Agora a gente vai modelar ela e já eu vou aqui com vocês Bom pessoal, eu já fiz aqui as polinhas, agora eu tô enchatando ele Aqui, eu tô enchatando aqui Você pode enchatar da forma que você quiser Bom pessoal, já está pronta aqui a nossa maravilha Já levamos pro forno, já tiramos Dá uma olhada aí Dá um close Tchau 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 Bom pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal Que você ajuda muito a gente Já deixa nos comentários, suas sugestões Compartilha para todos seus amigos Valeu, falou e até a próxima